que ao longo de três dias irá refletir sobre o papel da tecnologia na produção e reprodução da violência cotidiana e sobre suas formas de regulação também. A ideia desse evento foi, na verdade, construída há dois anos atrás, quando eu conheci o Andrés de Sicília, da Universidade de Artes de Londres, e o Fábio Ferraz, da Universidade de Iuaváscula. Eu ensaiei bastante para falar esse nome, lá na Finlândia. E quando a gente teve essa ideia do evento, foi durante um workshop de violência e segurança urbana, realizado em março de 2020, no Rio de Janeiro, pela British Academy e a Academia Brasileira de Ciências. Evidentemente, quando a gente recebeu o financiamento para esse evento, a gente já estava com a pandemia acontecendo, e esse evento acabou se atrasando por dois anos, nossa ideia, nossa execução, mas hoje, com muita alegria, a gente está iniciando as nossas discussões. É importante dizer que esse evento vai acontecer, esse webinar vai acontecer ao longo de três dias. Hoje, dia 15 de setembro, na próxima semana, no dia 22 de setembro, quinta-feira, no mesmo horário, e depois, na última semana do mês de setembro, no dia 29, também no mesmo horário e também pelos mesmos canais de acesso. A nossa ideia foi espalhar o evento ao longo de três semanas para que não ficasse pesado para ninguém e para que todas pudessem nos acompanhar durante as discussões. O evento está sendo financiado pela British Academy, a gente agradece muito à British Academy por esse apoio, mas ele está sendo também apoiado pela Universidade de Artes de Londres e, evidentemente, pelo Núcleo de Estudos da Violência na USP, o qual está provendo para a gente uma infraestrutura e suporte técnico institucional, toda a ajuda acadêmica, a qual nós agradecemos principalmente ao coordenador do NEVE, que é o Marcos Alvarez, e a Cris Uchoa, que está nos auxiliando no processo aqui. E agradecendo aqui o nosso outro lado, que é a Universidade de Artes de Londres, gostaria de agradecer diretamente a Alessia Catani, que está nos ajudando no evento desde o início e está sendo uma das principais elos dessa organização aqui. A nossa ideia com essa série de eventos era reunir pesquisadores do Norte e do Sul Global para refletir como as novas e velhas tecnologias interagem e se tornam agentes diretos e mesmo indiretos na produção da violência. Nós partimos do pressuposto que a tecnologia é um processo, é um processo social, e, portanto, ela tende a reproduzir as mesmas fissuras sociais, de uma maneira que, muitas vezes, ela acaba reproduzindo essas fissuras e essas tensões sociais de modo silencioso e de modo naturalizado, sem que haja nenhuma percepção ou muitas discussões a respeito disso. Mas, em grande medida, nós compreendemos que as tecnologias hoje são vetores de reprodução das mais diversas formas de violência. E por violência aqui, entendemos não necessariamente a violência direta, a agressão direta, física, mas também outras formas de violência, que podem se dar tanto no campo simbólico, indireto, portanto, e outras formas de violência que se expressam em formas de discriminação, segregação, exclusão e ruptura identitária. É com muito orgulho, portanto, que nós começamos hoje essa série de seminários, e eu gostaria de, muito brevemente, descrever o que vão ser os três painéis. Hoje, o painel de hoje, se pretende discutir um pouquinho a respeito de como as novas tecnologias têm surgido no cenário global e como certas tecnologias intensivas em vigilância e caracterizadas pela coleta massiva de dados e por sistemas algorítmicos, elas acabam impactando as práticas sociais de segurança pública e de segurança internacional. Como certas tecnologias e como a violência tem sido reproduzida e estimulada por essas tecnologias. Na próxima semana, no mesmo horário e no mesmo dia, quinta-feira, nós vamos discutir especificamente as tecnologias de vigilância e as tecnologias digitais em sua aplicação no Brasil. E por que isso? Porque nós entendemos que as tecnologias, elas não seguem um script único. As tecnologias não têm uma única forma de utilização. e muitas vezes tecnologias aplicadas à segurança e à segurança pública em outros países acabam impactando de uma maneira distinta e diferente aqui no nosso país e em outras realidades sociais, porque ela compõe com os novos tecidos sociais nos quais elas estão inclusas. E, portanto, estaremos discutindo os impactos dessas tecnologias de vigilância no Brasil. E na última semana do mês de setembro, nós vamos discutir também no mesmo dia e no mesmo horário, quinta-feira, às duas horas da tarde do horário do Brasil, a introdução de novos sistemas de... Na verdade, como nas cortes os sistemas de vigilância e a produção de imagens têm impactado em processos de julgamento. É importante notar que nós estamos cada vez mais numa sociedade que produz e reproduz vídeos. e esses vídeos têm cada vez mais sido utilizados nas cortes, nos departamentos de justiça para produzir julgamentos, para produzir inquéritos sobre indivíduos. Como esses vídeos têm impactado os processos de julgamento? Como se dá essa produção e de que maneira que isso gera uma série de outras discussões de grande importância para se pensar o papel das tecnologias nos processos penais? Dessa forma, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão presentes aqui hoje, de todas as nacionalidades e dizer que estamos muito orgulhosos. Eu sei que eu digo em nome do Fábio Ferraz, o meu colega e co-organizador de evento e também do Andrés de Sicília. Quero aproveitar antes de passar a palavra que eu vou fazer agora para o Andrés de Sicília e agradecer a presença da professora Lucy Satchman aqui conosco hoje e agradecer a presença da professora Nathalie Byfield, as duas as quais eu respeito enormemente e acompanho vigorosamente as suas publicações e seus escritos. Mais uma vez, muito obrigado e agora eu gostaria de passar a palavra para o meu colega Andrés de Sicília, da Universidade de Artes de Londres, que vai levar a cabo esse painel, que vai comandar esse painel. Mais uma vez, muito obrigado a todas e a todos e tenham um bom evento. Aguardo vocês também na próxima semana. Obrigado, Alcides. Eu gostaria de estar bem-vindos a todo mundo sobre a liberdade de longe onde eu estou e onde estamos todos esses eventos de estudos de violência nas novidades de São Paulo. É um prazer poder apresentar a assistência do painel e os dois palestrantes que nós temos aqui para poder falar, a professora Madeline e a professora Lucic. Eu acho que essas são duas palestrantes que são muito relevantes para esse projeto e não apenas trabalhado nas disciplinas acadêmicas, mas também fazendo conexões entre a academia e outros domínios subativismo, jornalismo. Então, realmente, é um prazer poder ter elas aqui com a gente hoje. Então, a minha professora de antropologia de ciência da Vaz Requestra, a Lucy, então, a professora dela vai na transição de antropologia e tecnologia e tecnologia, material de agricultura e tecnologia de desenho. O seu, precisa, precisa, o seu encaixamento no campo de inteligência artificial e a interação computacional com o, também, com o militar ela quer saber quem são os corpos que estão dentro daqueles sistemas militares e quais são as consequências que há a justiça social e a possibilidade de um mundo menos violento. A doutora Nathalie é a fundadora de estudos técnicos e rádio da Johnson University, também é professora do departamento de antropologia e psicologia. A sua pesquisa também está, isso tem a ver com todo como que o poder está relacionado ao capitalismo racial, como que as pessoas e grupos usam a informação para o propósito de propagação e, nas suas pesquisas, ela tem exemplos de polícia, de uso de linguagem, sistemas de usar, algoritmos, pesquisas em como que a sociedade americana usa a produção de conhecimento para ter a farmacia branca, ela também é a doutora de Savage Betrayal e outros livros que saíram da Temple, Temple Press. Ela tem o relatório de minoridade onde ela fala sobre o abuso de racial na cidade de Nova York e ela tem 30 minutos para poder apresentar e depois temos quase uma hora para as questões. Então, vamos passar para a Lúcia e pela primeira apresentação. Obrigado, muito obrigado ao Cid e eu estou realmente muito feliz de estar aqui hoje e estar aqui nessa conversa com a Nathalie, especialmente. Eu venho para esse tópico do nosso painel no meu trabalho de interações entre etnologia e ciência e tecnologia. com mais um engajamento na relação de segurança mais e estudos críticos de segurança. Então, a lei veio ao meu trabalho indiretamente como que eu fiz esforços para saber na automação da máquina americana de guerra e, tragicamente, talvez um sistema mais estático do sistema e eu tenho um grande esforço de tirar os poderes de desmitalização e tratar assuntos de colonismo e o estatismo de capitalismo e falar que meu foco aqui é o exército americano e suas ações por fora e nos foros dos Estados Unidos e como essas diferenças de operações do exército e tem essa diferença também com a polícia doméstica e como que as relações são realmente muito longas. Então, esse contexto para mim que eu quero focar é mais nas questões que a gente está falando da nossa conversa em relação com a lei sobre guerra, desculpa. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela aqui para que a gente possa te mostrar alguns slides. E eu espero que todos possam ver isso. Então, você tem aqui a lei humanitária como que depois da guerra mundial como parte da Convenção de Genova. A primeira lei é que o princípio de distinção que fala que as partes de conflito têm que ao tempo todo está distinta entre os atacantes e os combatentes. O mais problemático é o fato que o princípio de distinção entre combatentes e aqueles outros que não estão fora dos combates quer dizer que é uma desestabilidade dessa categoria e também de quem está na guerra poder reconhecer essas diferenças. e algo que vou falar mais nessa discussão mas mais fundamental é a Nathel também fala no imaginário de um estado de batalha e é uma parte que faz muito importante na tomada de decisão e esse imaginário que são investidos na automação que é comando controle e também uma abreviação que foi criada nos anos 80 que ainda está sendo elaborada nas décadas quando o poder de computador e de rede tem expandido agora continuando com essa com essa falando com o Erco que é um mundo fechado como que essa tecnologia supervisionada é esse imaginário político que surgiu em 1946 e continuou nos anos 80 com o Ronald Reagan e o chamado os seus iniciativos de Star Wars Guerra das Estrelas junto com outros movimentos levaram uma aceleração dos esforços para centralizar operações de deserto baseado em eventos computacionais E isso também falou que uma grande diferença entre as avaliações pessimísticas e o sucesso especialmente daqueles soldados americanos e isso é um ponto importante que eu vou falar mais adiante E a inteligência artificial começando na década de 80 quando eu me juntei aos meus colegas na empresa Xerox no centro onde eu era pesquisadora e eu desafiava a confiabilidade do controle no lançamento de armas nucleares O mesmo ano em que Reagan lançou o programa Star Wars a defesa dos Estados Unidos avançou um projeto chamado DARPA onde tinha uma iniciativa de 10 anos chamada Iniciativa de Computação Estratégica a ideia era oferecer inteligências humanas e computacionais e um cientista um cientista que e eu uma topologista na Universidade de California Berkeley foi uma crítica dessa estratégia pelo boletim da ciência atômica dizendo que disfarçava a gestão entre progresso e ciência computacional e eu sugeriria que os detalhes dessa crítica poderiam ser recicladas 40 anos depois com um pouco de atualizações para lidar com essas situações de armas e inteligência artificial onde o meu trabalho é o foco principal No momento atual a fantasia de uma de uma supervisão tecnológica ela foi reanimada através da promessa de inteligência artificial o que estamos vendo aqui é uma renderização das forças de defesa da Israel em uma rede chamada Fire Weaver desenhada para oferecer em tempo real informações de batalha em tempo real nos websites deles incluindo algoritmos de inteligência artificial para processar dados e priorizar as alocações de atiraria então isso aqui foi compartilhado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e seus aliados em 2010 eu juntei ao Comitê Internacional para Controle de Armas e me tornei parte de uma campanha da Human Rights Watch no desenvolvimento e uso de sistemas armamentistas em que o alvo era onde o início de ataque foi colocado sob comando de máquinas a localização principal para a campanha foi a Convenção de Nações Unidas a CCW um corpo onde as proibições e restrições do uso de certas armas convencionais talvez consideradas excessivamente danosas ou ter efeitos indiscriminados então a questão de discriminação voltando à regra número um de essa questão de distinção é central aqui e depois do relatório em 2013 by Christophe Hayes depois das Nações Unidas sobre questões extrajudiciais ou execuções arbitrárias os membros começaram a discussão sobre agora é referido como sistemas de armas letais autônomas nessa foto aqui agora eu estou no painel apresentando o testemunho em 2016 em abril sobre a questão da autonomia das máquinas e eu tenho muitos sentimentos complicados sobre a autonomia das máquinas bom eu não sou muito feliz com isso mas por questões desse painel meu argumento era esse primeiro que autonomia significa ações direcionadas de forma autônoma principalmente na questão de operações militares dada a premissa de operações militares é que eles são governados por regras incluindo no caso de ações humanas como IHL as capabilidades ela pressupõe capabilidades que as regras não podem especificar e em particular ela pressupõe essas competências que são necessárias para estabelecer uma relação de responsabilidade entre as condições assumidas pela regra e uma situação que vem se desdobrando no caso do sistema de armas que seria inerente a IHL a autonomia de máquinas necessitaria de traduções não ambíguas sobre regras para o que seria uma situação de conhecimento particularmente para a identificação de alvos legítimos de acordo com o princípio de decisão então necessitaria a tradução dessas regras em códigos executáveis por máquinas ao contrário dessas acessões nas robóticas não existe evidências em operacionalizar essas capacidades que são pressupostas e necessárias aos princípios de distinção isso levanta várias dúvidas sobre a possibilidade de armas autônomas letais então para resumir a pergunta para as armas autônomas eu perguntei seria se a capacidade de discriminar que é a pré-condição para o assassino lícito se ela poderia sofrer ambiguidades meu meu argumento seria que as armas autônomas seriam uma violação das leis e deveriam ser proibidas um dos mais significativos no contexto do CCHW ocorreu quando o artigo 3 depois do artigo do 36 dos Estados Unidos disputos do pacífico que o conflito de controle humano foi requerido para aceito das armas e que tinha que ter controle humano agora isso tem sido adotado por participantes nessas discussões do CCHW e isso tem diminuído os debates como lido com perguntas como qual é o que quer dizer esse controle humano meu colega meu Shark com outros tem fornecido muitas análises de o que são cinco níveis de controles humanos sobre sistemas de armas e onde que o homem tem uma vários casos que como você tem que saber qual é a sua mira e várias seleções humanas ou aprovações de humanos de acordo com aquilo que o sistema aceita como que eles são sujeitos a uma confirmação e todos tipos de estudos mostram isso continua sendo sobre o controle de armas isso é o nível um que o caso para a deliberação humana é uma necessidade para o controle humano e isso também está ligado com a automação de armas sistemas de armas então então a posição é que o desenho de armas tem que ser capaz de operar sem controle humano e nessa definição isso quer dizer que são que as armas autónomas são ilegais e aqui de muitas formas são argumentos bem feitos e onde meu dilema cresce quando tem a violência de humanos de apoio aceito pelo comitê mas a figura do homem e esse loop isso tem uma complexidade de informações sociotecnológicas e associação de todas as suas todas as suas equívocos e o controle for para ser metido só vai ter sentido na intenção que a inteligência consegue fornecer informação do que é legítimo aqueles que estão realmente em combate e aqui quando tem o controle humano olha para trás para conectar com aquela consciência situacional ela tem que ter uma abertura às novidades e às realidades quando tem operações militares assim como elas podem ter um significado saber esses limites e todas essas consciências circunstacionais você tem que ter tempo para poder deliberar qual a identificação como que vai ser intenso o suficiente a automação dessas armas a investigação a investigação feita pela feita numa uma no New York Times ano passado é que tem a ver com como mostra como que tem sido danos de civis nas operações americanas e que tem muito a ver com essa questão das máquinas autônomas e ele fala nos últimos três anos tem mais avaliações de 1.300 formas do departamento de defesa que fala que alega que esses ataques aéreos que aconteceram em 2014 e janeiro de 2018 o que eu vi depois de estudar todas essas avaliações não foi erros trágicos como que eles normalmente falam o que é pelas desatacenadas de civis mas não foi apenas erros trágicos mas sim um padrão de impunidade de uma falha de poder detectar o que são civis identificar quais são as causas o que você tem que aprender disso e disciplinar para que as pessoas como que prevenir esses problemas já seja novo é um sistema que tem que não é que adicionar para o sistema mas ela vai mascarar toda a verdade desses ataques aéreos americanos e também esses registros cinco anos de investigações no chão de combate e concluiu que teve um padrão muito diferente de vida descrito daqueles do militar americano eu também vi que eu entendi que como que os americanos viu quando eles veem essa como que as pessoas veem com essa ajuda americana a civis é muito distinto então muito que eu acredito que campanhas como essa são necessárias e também ver que elas não são normais né então eu tento contribuir para uma critica mais larga dessas supremacias de comando e controle nessas lutas eu também vi essas situações onde vi os modelos racionais e cognitivos dos imaginários militares a aqueles combatentes e também a questão de controle e comando esses imaginários negam suas fronteiras é mostrar suas aberturas de como que as pessoas gostariam de ver vai ter uma oportunidade vai haver uma intervenção crítica do que está acontecendo Carlos ele falou que nos sistemas de monitorar essas caninas pode também aplicar para o imaginário militar de comando e controle que fala assim a visão de um de um sistema de 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 alerta bem virtual do que real essa essa rede é dispersa e elas são pecadoras e o significado das informações não estão certas esse network não é não é correto tem várias inconsistências é um sistema é um sistema de vigia é muito fraco e está em cima dessa questão de racionalidade e tem feito vários trabalhos com pesquisadores e jornalistas recreativos alguns exemplos da questão de pesquisa alguns escolares e Virginia e Gordon falam dos efeitos do exército americano na sua sujeito da análise de big data de dados e até algoritmos nós entendemos que essas novas tecnologias e essas operações são parte de um aparelho de distinção que denota como que as forças elas formam e produzem e dão significado às relações entre os atores e no espaço de batalha e nesse argumento você tem no jornalismo negativo o Butler também fala sobre os limites da exigibilidade como uma estratégica que dá abertura para a mudança em 2002 ela escreveu que não apenas necessário isolar e identificar os nexos peculiares de poder e conhecimento que dá um aumento a coisas inteligíveis no campo mas também trilhar o caminho que como esse campo encontra o ponto o ponto onde o momento de descontilidade e onde ele falha de constituir a indigibilidade para a qual ele significa o que isso quer dizer pela maneira que ele olha também para as condições mas também como que são as condições desses limites e o momento onde ele aponta para a contingência e a sua transmissibilidade então incorporar nesse imaginário de identificação operações militares precisam ser eleitas para entender quais são as suas responsabilidades a abertura do mundo dá um problema muito grande para esse projeto de segurança da dominância de militar então eu vou terminar com o problema que eu creio que podemos voltar nele na minha discussão como que nós podemos trabalhar com esses recursos que a lei oferece para desafiar o militarismo e realmente é sobre militarismo pois realmente a questão serve no problema então como nós podemos trabalhar com esses recursos que a lei nos oferece para desafiar as instituições militares em seus próprios termos no caso que eu estou falando nos direitos humanitários internacionais sem de forma implícita apoiar essas premissas de comando e controle que é de fato operacional e no contexto do CCW dos debates do CCW para mim o requerimento para engajar com o controle humano de forma significativa considerar isso uma necessidade realmente precisa quer dizer sair da caixa de tudo que nós conhecemos sobre a falta de controle humano significativo nas operações militares de uma forma contínua e eu entendo o valor de fazer isso novamente no contexto do CCW e eu realmente sinto essa atenção do que é necessário quais são as soluções que nós quisemos ter sem respostas para trabalhar com essas questões legais então vou deixar isso aí e vou esperar os comentários da Natalie Obrigado Obrigado Alcides Meus agradecimentos a todos os organizadores é um prazer realmente poder apresentar hoje ao seu lado Lucy e também participar das discussões Bom, eu vou compartilhar minha tela agora Então o trabalho que eu venho compartilhando hoje é uma olhada e como essa tendência racial tem sido contemporânea nas vigilâncias tecnológicas Eu começo esse trabalho comecei alguns anos atrás na cidade de Nova York em parte porque eu estava examinando em parte o tipo de imigrantes que haviam no município e como eles usavam os espaços públicos Então esse trabalho foi essencialmente o que me levou de volta ao exame em nossa sociedade atual enquanto como nós enquanto vimos a convergência de informações de capitalismo e o surgimento de encarceração Então esse aumento de encarceração surge de novas tecnologias que têm sido desenvolvidas e que permitem o aumento das nossas plataformas digitais e que isso permitia as nossas plataformas digitais nesse domínio global a forma como essas plataformas operavam representavam uma revolução em comunicação tecnologia de comunicação e porque os vários tipos de comunicação tipo como movendo imagens e textos e também o áudio poderia ser renderizado como dados digitais mas tudo isso permitia a convergência para esta única plataforma e essa convergência permitia a infraestrutura de transmissão para ser usada em diferentes propósitos essa tecnologia também permitia os dados a serem um dos mais importantes commodities no setor privado e público e as plataformas apoiando isso essencialmente que existe para todos nós nesses bancos de dados eles podem e serão controlados pelo Estado com tais desenvolvimentos o Estado possui às vezes se encontrar em conflitos com empresas privadas no uso e controle dos dados pessoais de cada pessoa principalmente na área da segurança parte bom ascendência de dados ou informação em nosso mundo também levou aos Estados do Ocidente que existem à frente da informação do capitalismo pois muitos dos avanços que muitos dos avanços que ocorreram nesses Estados mas alguns desses Estados maiores do Ocidente também representam os Estados raciais que utilizaram de colonialismo e capitalismo sobre outros Estados então essa informação sobre capitalismo nos Estados Unidos em particular mas não apenas nos Estados Unidos mas eu menciono esses países como o número de casos que aparece para a gente aqui nos últimos 50 anos houve uma transformação nas instituições que devem apoiar o controle social sobre socialização ou então reforçar e fazer aplicar a conformidade então as transformações ocorrendo nessas instituições vieram com as agendas da lei da ordem principalmente na década de 60 e eles e a agenda de lei e ordem ela tem aumentado a cada vez o que nós vimos desse desenvolvimento ou dessa transformação nas instituições por exemplo tem sido uma expansão sobre a instituição das penas mínimas de prisão e um aumento nessas sentenças mínimas e um grupo de novas leis que expandiram ou criaram novos regimes burocráticos federais para ajudar as comunidades locais a lidarem com o problema de crime que se traduziram em vigilância local do ponto de vista pelo governo essa expansão no sistema criminal e judícia afetou também as agências e as agências não governamentais e também as governamentais no mesmo período então parte dessa expansão na verdade também representou uma expansão do estado carcerário bom os judiciários nos Estados Unidos teve um papel muito importante no controle social através de comandos que expandiram o poder de polícia nas comunidades a que elas devem servir essa expansão de poder policial local tipicamente expandiu-se na área de poder discricionário uma das decisões mais significativas pelo Supremo dos Estados Unidos foi no apoio da polícia foi o caso de Terry versus o estado do Ohio onde o Supremo decidiu que as polícias não viola não viola o direito das pessoas quando elas param e investigam as pessoas mas esse regramento reduziu essencialmente o que a polícia experimenta sobre a emenda número 4 da constituição que deve estabelecer primeiro uma causa antes de uma parada policial bom estou oferecendo uma tabela uma imagem que nos dá uma certa ideia sobre o sistema encarcerário massivo que existe nos Estados Unidos e os milhões de pessoas que têm sido confinadas em vários estados federais e em prisões locais também como podemos ver as prisões estatais são responsáveis por muitas das encarcelações ou aumento dessas encarcelações então a emergência do Estado encarcerário sobre o ponto de vista de informação capitalista deve encorajar os acadêmicos estudiosos para avaliar as práticas de vigilância pelo seguinte a gestão carceral do Estado por controle principalmente o controle racial e a significância dessas mudanças para a era de polícia que engaja em estratégias nessas estratégias e isso aqui é geralmente referenciado como guiado por inteligências de informação e finalmente nós também vemos nos preocupar com as metodologias científicas e processos que sustenta o desenvolvimento contínuo de policiamento como uma forma de racismo a maneira em que a gente pode retirar então como o racismo está incorporado nas tecnologias sendo que as tecnologias com o aumento do capitalismo de informação também tem aumentado o encarceramento o que me surpreendeu é como que muitos pesquisadores estudando o controle cultural e racial em estados raciais não colocam racismo na sua pesquisa e na sua análise e estudando estudando a transformação o racismo e racionalização são motos de outra forma de como que o racismo vai influenciar esse controle social onde a gente vê sendo incorporado dentro das nossas vidas diárias usando essas tecnologias então assim isso pode nos ajudar a identificar novas formas de defesa do Estado e novas formas de combater eles então o foco o foco que eu vou falar nas próximas partes da apresentação são como que o encarceramento em massa e como que a metodologia científica tem levou esse desenvolvimento e leva esses desenvolvimentos essas são as últimas coisas que eu vou falar na minha lista vamos falar aqui na cidade de Nova York eu tenho olhado a polícia e na cidade de Nova York como que isso tem se dobrado e a histórica de idade racial como ele existe nos Estados Unidos primeiramente é a gente tem que e aí principalmente a gente vai definir assim como a gente entenda da mesma forma da maneira eu estou pensando como como sendo executado aqui nos Estados Unidos eu estou usando uma definição que define que como parte discriminatória de de policiais como suspeito de crime baseado na sua raça etnia então o perfil racial é muito grande aumentou muito Nova York quando nos anos 90 depois de um período de muito crime nos anos 80 durante os anos 80 a gente também viu que a gente viu uma teoria da janela quebrada que foi utilizada que foi incorporada no policiamento porque foi formulado na ideia que pairia pequenas infrações ou achava a forma de diminuir essas pequenas infrações e aí diminuía a probabilidade quando essa teoria de janela quebrada foi desenvolvida nos anos 80 e aumentou o uso dessa teoria da janela quebrada no policiamento nos Estados Unidos é sistema que para um mapa computarizado de poder frilhar o crime isso foi capaz de dar apoio ao a expansão da teoria da janela quebrada porque a balada analisava os dados que vinham da polícia e aí aonde que parar e perguntar entra em ação no estado francisco é uma prática da polícia que permite a polícia na lei de Terry de pegar pedestres só com propósito de assegurar que eles não estão cometendo um crime ou estão não estão com a intenção de cometer um crime e que como resultado da Terry Law a polícia agora pode parar para pedestres na base de apenas suspeitas saindo dessa área de muito crime nos anos 80 e passando para a Juliana que ganhou muita atenção nacional e internacional por parte no período do setembro 11 e mais recente como um seguidor do Donald Trump ele ele saiu da prática dessa de parar e olhar os pedestres na rua mas assim o aposentamento que tem acontecido nas comunidades de negros no início dos 2000 e que mostram nos estudos mostra a identificação entre a policiamento hiper nas comunidades nesse período e também e também a ciência social e racismo e como é utilizado como anarquista para incorporar as práticas de política e também de ciências sociais então essa prática só percebe que quando vai continuar o período quando ele começa a desobrar na cidade de Nova York nos anos no fim a toda administração de Giuliani ele existia muito na administração de Giuliani a administração de Bloomberg aumentou essas práticas de novo e de novo isso aconteceu no período quando começou a diminuir os crimes então aqui você vê o estudo da União de Liberdade Civil de Nova York teve o aumento dessas paradas ao pedestre baseado na suspensão policial e na suspensão policial e como que isso aumentou e como que diminuiu aqui em 2013 com a com 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 Bloomberg e como que eles pararam com essa prática que são não constitucionais que ficou violando o o força menos né o quadro menos então então chegou a um pico em 2011 quando você junta isso tudo você vê aí 5 mil pedestres sendo parados durante a administração de e mais de milhares acontecido que aconteceram em vizinhanças negras na mais na central de Brooklyn onde temos os bairros de New York City tem cinco bairros de New York que tem Brooklyn onde tem a maior população e também imigrantes negros mais uma vez esses dados são dados do sindicato New York Civil Liberty e nós vimos que está dividido por raça então essas pessoas foram abordadas e liberadas pois havia nenhum motivo para mantê-las presas esse mapa da cidade de Nova York parte do que você vê nas áreas mais escuras vermelho e escuro eles correspondem esses aqui são alguns dos bairros de Brooklyn Central onde você vê um grande número de abordagens e aqui na área de Queens também onde eu estou agora na verdade é uma outra área com um grande número de abordagens aqui está o Bronx uma área que uma área onde são predominantemente latinas e aqui é o Harlem também são áreas que durante esses tempos essa área aqui especificamente ela é área de shopping de comércio uma das áreas de comércio de Manhattan eu estou oferecendo aqui a vocês o que é chamado um formulário 254 utilizado pela polícia para coletar dados sobre todos os indivíduos que são abordados esse formulário o F254 ele foi utilizado ele tem sido utilizado até sobre administrações anteriores além da administração do Bloomberg mas o que é muito interessante é como um formulário como esse tem sido usado para coletar dados é que antes da admissão de Merrill e voltando à administração de Giuliani ela foi utilizada relativamente e frequentemente mas enquanto as abordagens aumentavam na administração do Bloomberg a utilização do formulário tornou-se necessária e a polícia as autoridades de polícia obrigavam essa regra que os policiais deveriam preencher esse documento para coletar dados das pessoas como vocês podem ver aqui a variedade de dados que são coletados nós vemos coisas como cicatrizes tatuagens também dados raciais é claro a categoria racial que eles estão com o qual eles se preocupam hispânicos negros asiáticos americanos nativos e pessoas do alasca e além disso além dessas informações que são coletadas o que eles têm que incorporar na coleta de dados são os motivos pela abordagem então se você olhar no topo do formulário aqui os motivos que eles ofereciam eram coisas tipo movimentos furtivos ou ações que indicam movimentos suspeitos atentos e eu diria com muita certeza que eles estão coletando dados também não ao que leva a abordagem mas também relacionado àquilo que levou eles a fazerem abordagem aqui na parte de trás eles também têm outros critérios aliás critérios parecidos movimentos suspeitos furtivos o que eles consideram suspeição de estar carregando armas ou recusa de cumprir as ordens do policial mas o que é muito importante também para chamar sua atenção são essas circunstâncias aqui que levam que precisam de um certo tempo para realmente fazer uma busca corporal na pessoa por exemplo evasão ou recusa de responder as perguntas dos policiais então o tipo de informação que é coletada na verdade fica a critério do policial de tomar essa decisão por que seria suspeito quando alguém mudou de direção por exemplo por que alguma resposta de alguém deve ser considerada uma falta por exemplo o departamento de polícia explicação para essa coleta de dados vindo do departamento de polícia são interessantes as respostas alguns dos motivos que eles oferecem é a necessidade de essencialmente eles não usam o termo vigília usam o termo eficiência mas na verdade uma vigília do policial e até por exemplo aumento a eficiência em policiamento em comunidades de cor oferecendo maiores mecanismos isso traduziu em uma forma mais apropriada de fazer o policiamento mas na verdade o que ocorria era uma grande maior número de vigília nas comunidades de cor que eram os alvos primários e em relação a eficiência também serve para o controle discricionário da polícia o qual foi dado a eles uma vez que eles codificam esse poder no tipo de sistema de coleta de dados que vocês veem nesse formulário que o poder discricionário da polícia está realmente sendo o aumento do controle no uso de seu poder discricionário então as metodologias científicas é uma coisa muito importante para nós prestarmos muita atenção os dados que estão sendo coletados nas abordagens tem sido utilizados uma variedade de tecnologias que são importantes para o agrupamento expansivo no uso de vigilâncias tecnológicas na cidade de Nova Iorque isso aí incluiria monitoramentos de redes sociais de reconhecimento facial incluiria também leitores de placas de carros e são alguns exemplos das tecnologias e como algumas dessas tecnologias estão sendo empregadas isso merece um grande porque eu peço parte no uso de tecnologias de algoritmos então usando dados de fontes discricionais e utilizando elas e usando elas para combater crimes no futuro no departamento Los Angeles que estava usando que estava supervisionando a incorporação de policiamento é preditivo usando o foco do que está para mudar o foco do que está acontecendo para o que vai acontecer então estamos tentando mudar o resultado mas se a gente examinar as metodologias e os processos que estão sendo utilizados para esses desenvolvimentos tecnológicos parte do que a gente tem que prestar atenção é o fato é que que o uso de algoritmos e a linguagem que é utilizada nesses algoritmos são são organizadas ou vão ser organizadas nos categorias ao redor de categorias de para poder então organizar informação então eu gostaria de olhar de novo para algumas dessas variáveis desses formulários e para o propósito de poder pensar de uma forma mais analítica de como essas categorias subindigiram e para o uso de o que está sendo coletado eu organizei essas variáveis nesses formulários sobre categorias de métricas e qual são os tipos de suspeitas eu organizei as suspeitas de duas categorias e que está violando uma 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 norma de crime de propriedade é um crime que a gente tem uma na que nós estamos é desenvolvido socialmente inclusive tem aceito ou rejeitando esses tipos de comportamentos a gente criou novas envoltas desses desses crimes que estão desses crimes e esse trabalho vem de de career merge em adição para poder também saber a diferença entre os crimes e aquelas categorias de itens para as normas de itens que estão eu também criei outra categoria para eles que eu chamo etrin existencial eu acho desculpando qualquer qualquer outro eixo de poder para poderes do Estado particularmente então crimes existenciais são identidades das pessoas identidades das pessoas então por exemplo em alguns estados afiás onde as pessoas que foram definidas como nativos são também definidas como criminais então isso é olhar quais são os crimes que são que são ligados nas pessoas de alguma forma e não automaticamente categorizar eles como crimes que estão nas comunidades as categorias que tem critério para poder parar e revistar também uma infração realmente ocorreu e são os elementos geográficos e também o tempo e os elementos de tempo geográfico estão examinados durante durante uma elementos que a gente presta atenção durante vigilância então o propósito de eu utilizar dados reais nessas categorias é para poder e a forma em que como que essas categorias vão ser utilizadas para criar algoritmos especialmente quem são os criadores e quem eles vão representar e qual é o que eles vão provavelmente incluir aí como que eles vão aumentar a racionalização dessas pessoas que estão sendo paradas a gente tem um sistema onde a maioria dessas paradas acontecem em comunidades que são predominantemente negras e essas pessoas estão sendo paradas para serem registradas são assim então esses dados coletados acabam sendo associados a associados a raça e são elementos e maneiras em que a especificação dos dados durante a organização de dados e a análise de dados essa distribuição tem um elemento completamente racial que incorpora as características de categorias que são predominantemente incluídos nessas paradas então esse movimento fica associado a uma quando você pensa sobre o histórico dos Estados Unidos a gente vê coisas de movimento sendo relacionadas a como as pessoas negras são associadas a a falta de confiabilidade então é e por que então é necessário quando a gente coleta qual o propósito de usar esse estado e como e como vai impactar tecnologias que estão sendo utilizadas e como que vai impactar os cidadãos dos residentes das pessoas que moram nessas cidades onde a raça está dentro do algoritmo então eles resistem então isso fica legível a qualquer entidade que está controlando esses dados de a categorização delas é elas os dados que os humanos geram são sem controle sobre as categorias que elas são colocadas da análise que vai ter novas dadas para para mais campos de dados até se a gente tiver o argumento que os dados genais pertencem ao originador humano para quem esse dado realmente pertence enquanto a gente como a gente cria e gera não apenas juntando os dados mas também as tecnologias e análises de dados e algoritmos que a gente gera mais dados pessoas e dados que são deixados para trás com peles que saem são analisadas online e são vulneráveis da maneira que são categorizadas do jeito que o governo quer estruturá-las e não usando critérios legais como a pessoa sendo talvez sendo inocente ou então esses processos então 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 eu quero levantar esse ponto que nós apenas não a gente não apenas precisa entender o problema que como a gente pensa a privacidade e a gente tem que criticar o uso de tecnologias de vigilância mas também precisa problematizar na forma que digamos que a rápida não tem incorporada então tecnologias algoritmos então muito obrigado pela oportunidade de apresentar isso muito obrigado Natalie por uma brilhante apresentação então eu gostaria de agora abrir para perguntas que foram submetidas pelo live stream do YouTube eu tenho uma lista aqui então nós podemos trabalhar por essa lista e as pessoas que estão online por favor podem continuar me enviando as perguntas vamos tentar responder a maioria delas então Lucy Natalie se vocês puderem ligar suas câmaras por favor e eu vou começar com as perguntas que nós já recebemos então creio que o host precisa nos permitir abrir a câmera sim bom eu vou começar com a primeira pergunta o primeiro grupo de perguntas são três delas e essas elas se aplicam as apresentações ambos de Natalie e Lucy a primeira é como que a grande tecnologia participa e contribui para o estado de vigilância e no militarismo e se os dados proteção de dados podem aliviar esse problema e também as duas perguntas relacionadas primeiro nós podemos esperar que a lei de proteção de dados nos Estados Unidos esteja preparada para para prevenir a coleta de dados raciais racistas e também nós sabemos que os sistemas autônomos são parte de uma mudança técnica extensiva essa proposta está no artigo 36 que envolve o controle humano significativo mesmo se há participação humana nos sistemas autônomos e se existe uma regulamentação para outros usos dessa mudança e de IA também por exemplo a coleta de dados sim eu posso posso dar um palpite aqui nessa bom sim em termos de o Big Tech né a Narely fez referências das plataformas e também ao capitalismo racista e eu tenho rastreado os esforços de Eric Smith né o anterior CEO da Google e do Alphabet e seus colegas o Robert Work né também também ex-secretário de defesa dos Estados Unidos né para promover o local das tecnologias que estamos falando essas tecnologias algoritmas nos sistemas militares tem tanto que poderia ser dito sobre isso mas o Big Tech também realmente faz um papel muito importante nisso as empresas de Big Tech elas têm esse poder computacional para fazer a automação da qual estamos falando em termos de criar esses esses sistemas de previsão de dados e para responder a pergunta do sobre sobre o controle humano significativo e as premissas de autonomia e também em termos de a pergunta de sobre a governança de dados e regulação bom isso tudo volta ao meu dilema né bom por um lado dado o o tipo histórico sistêmico institucionalizado essas formas de supremacia branca e racismo que a Natalie tem falado que igualmente organizam as operações militares americanas né fora do território nacional eu sinto que novamente parece que a regulamentação é necessária mas não suficiente e que você sabe nossos esforços precisam incluir mas também ir além dessas formas de regulação regulamentação em termos de controle humano significativo e há também iniciativas enormes na questão da automação do tão chamada inteligência artificial ou análise de big data nos nossos sistemas militares principalmente eu creio que esse é um local onde nossas preocupações realmente se interceptam no caso de da automação das vigilâncias de vídeo através dos drones americanos os tipos de alvo sobre o perfil dos suspeitos e eu acho que esses formulários Natalie que você ofereceu são fascinantes em termos do que está sendo reconhecido aqui como a base no caso das revistas dos policiais das abordagens e o militarismo fala sobre padrões de vida enfim nós temos todos esses estereótipos aqui esses critérios estereótipos e modos de categorização e é uma fantasia que isso será traduzido em algoritmos é uma fantasia que eles podem ser traduzidos em códigos computacionais essa combinação é desastrosa e só pode amplificar os danos que já estão sendo criados por esses tipos de por essas práticas eu gostaria de responder essas perguntas também eu gostaria de poder repetir as perguntas a primeira como que a big tech vai participar e contribuir para os dados de vigilância no militar e também a proteção de dados pode aliviar o problema e outra que é mais nada nada a vocês pode adicionar depois da proteção nos Estados Unidos para poder ser preparada para poder prevenir coleção de dados raciais eu ouvi eu ouvi parte da primeira pergunta como que a big tech participa na proteção de dados nos Estados Unidos como que a big tech participa e contribui para os dados de vigilância e como que a equipe que a gente pode ajudar a aliviar esse tipo de problema e a segunda pergunta é se a gente pode esperar de proteção geral de dados nos Estados Unidos está preparado para prevenir a coleção de dados racistas o que a gente pode pedir para prevenir a coleção de dados racistas pode ter algum mecanismo para poder prevenir essa coleção de dados racistas se tem algum mecanismo para isso eu vou começar com a primeira como que big tech participa ou contribuir para para os dados de vigilância global e na maneira em que quando você vê as linhas não muito claras entre quando quando a big tech entra para poder realizar algumas das a construção dos fotógrafos então por exemplo na cidade de Nova York a big tech foi chamada para poder foi chamada para poder ajudar a desenvolver e também o preditivo na cidade e o trabalho o trabalho que que fizeram quando criaram um problema para a cidade porque a cidade queria mudar o trabalho que tinha sido feito para para a sua própria plataforma na cidade querendo que o departamento de Nova York eles queriam migrar para a sua própria plataforma e quando eles fizeram quando eles fizeram fazer isso a resposta da big tech foi assim olha da data crua sua mas qualquer outra coisa que a gente é coletor isso pertence então para a gente então então é então a geração de dados que ocorreu é dados que pode ser utilizado por empresas de big tech e a gente tem muito pouco controle sobre isso e isso eu acho que é uma das formas em que em que alguns municípios as pessoas tem que exigir e descobrir o que as pessoas qual empresas estão sendo chamadas com tecnologias que estão sendo apoiadas e várias vezes por exemplo a polícia de Nova York foi acutada ano passado de desenvolver 150 um fundo de vigilância de 159 milhões para os documentos de reconhecimento facial e outras sociais e nada disso foi não foi visto pelo público então vereadores têm trabalhado numa lei para para poder ver qual o alcance e o uso dessas tecnologias mas a contribuição como que eles participam e como eles contribuem é muito cinzento não é a gente ainda como são dados públicos a gente tem que saber como gerenciar e como a gente gera esses dados envolvidos então talvez outras pessoas podem contribuir para esse argumento também tem uma densidade de sistemas de vigilância de comunidades de negros em Nova York e tem alguma resistência dessas comunidades para ser organizadas Poderia pedir para você repetir a pergunta peço perdão minha conexão não está muito boa claro a pergunta é existe uma identidade de sistemas de vigilância nas comunidades negras em Nova York e se existe uma forma de resistência dessas comunidades contra essas práticas e como elas são organizadas há formas de resistência sim algumas vezes algumas vezes ela tem essa fusão com relação à cultura ela emerge da questão cultural ela emerge da dos meios em que bom eu não diria simplesmente que por exemplo na cidade de Nova York as mudanças e as atualizações de tecnologia que são utilizadas para essas situações requerem mais e mais uso de atributos pessoais e as formas em que as vezes as pessoas respondem a isso por exemplo se recusam a fazer essas coisas são fatos simples maneiras simples que isso ocorre há outras maneiras também por exemplo as pessoas estão se organizando nas suas comunidades em relação a isso o Centro Grennan por exemplo que opera pela universidade pela faculdade de direito é um dos lugares onde elas coletam dados sobre segurança do estado e vigilância e elas pegam essa informação as comunidades então estão se organizando para estarem mais bem informadas sobre isso elas precisam estar mas as pessoas estão se organizando eu não posso pensar em outra coisa mais específica agora para acrescentar vou lembrar enquanto a gente segue mas conta a vigilância apenas para acrescentar a isso mais uma fonte de resistência sobre os funcionários de tecnologia nas grandes empresas de tecnologia elas estão organizando esforços sobre a tecnologia de reconhecimento facial também sobre tecnologia para a imigração e alfândega dos Estados Unidos e também em termos do exército do militarismo americano os grandes dois projetos sendo o do Google o Maven o qual foi o projeto utilizado para tomar a análise de imagens de vídeo dos drones e mais recentemente o projeto Nimbus que é um novo contrato entre Google e a Amazon e o governo de Israel e existe um grande uma grande campanha ativista de tecnologia contra esse projeto baseado no fato de que ele vai apoiar a ocupação de Israel e então eu creio que isso além das regulamentações essas formas de ativismo e resistência são extremamente importantes e estão crescentes então tem outra pergunta para Lucy qual é a maior dificuldade política para parar os robôs assassinos e quais são os países que se opuseram à regulamentação é uma bem pautada essa pergunta então isso vem ocorrendo há seis anos agora essas discussões no CCW a campanha agora está procurando uma nova forma de 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 sair do CCW pois tem tão pouco progresso lá e houve várias discussões no início sobre as definições sobre a autonomia creio que elas foram muito bem respondidas pela autonomia nesse contexto é a automação das funções críticas de identificação de alvos e a iniciação de ataque então tipo assim esse sistema autônomo aquele sistema autônomo estava focando nessas funções então surgiu essa discussão metafísica e essas coisas mais práticas então foi o progresso o controle humano a campanha e a sociedade civil também contribuíram enormemente para isso mas as discussões continuam e o ponto o cerne está entre os países como os Estados Unidos que alegam que não que a lei de direitos humanitários internacionais já disse tudo que precisava ser dito e que o que precisamos são boas práticas e os Estados Unidos se oferece como um exemplo um exemplo nesse que pode oferecer notoriais para outros países sabe em como ter uma governança de responsabilidade sobre as operações militares então os Estados Unidos ele é resistente a algum tratado ou acordo com outros países nesse sentido bom a Rússia tem sido um enorme obstáculo para qualquer tipo de progresso e especialmente resistindo a ideia de qualquer forma de tratado e nas últimas negociações ou discussões nas Nações Unidas começaram começou a questionar o acesso da sociedade civil e as organizações nessas discussões então eu diria que os obstáculos são essas táticas de parar evitar isso vindo dos países que não querem ser inibidos no seu investimento contínuo no desenvolvimento dessas armas e isso nos leva de volta ao complexo comercial industrial militar e esses grandes interesses econômicos dos quais estão lidando e a indústria armamentista também então não querendo nenhum tipo de restrição na sua habilidade de investir em pesquisa e desenvolvimento eu diria que um maior problema ainda e eu vejo isso principalmente nos Estados Unidos uma falta de vontade de ceder então essas coisas pelo menos nas Nações Unidas isso pode ser facilmente bloqueado por países que se opõem eu creio que a campanha chegou à conclusão que novamente isso precisa ser como no tratado das minas terrestres que foi negociado fora das Nações Unidas eu creio que agora eles estão procurando outra forma com as Nações Unidas nas Assembleias Gerais das Nações Unidas ou de outra forma externa uma pergunta agora para a Natalie tem alguma informação sobre que grupos de pessoas estão envolvidas em produzir os variáveis que você falou na sua apresentação que compõem esse sistema com algoritmos e tem alguma relação em empresas privadas e então são procursores em usar esse sistema sim então na cidade de Nova York por exemplo por exemplo tecnologias de ingresos de Silicon Valley fornecem uma formação analítica de tecnologia de formação analítica para o departamento de polícia de Nova York e eles fornecem essa tecnologia para para o departamento de polícia com outros com outros fornecedores alguns outros foram incorporados nesse nesse programa piloto mas aparentemente o departamento de polícia de Nova York tem trabalhado de uma maneira secreta com com pela tecnólogia antes disso de 2012 então isso também era sobre como que como como o departamento de polícia de Nova York tem desenvolvido em colaboração com pela tecnologia para fazer esse análise de dados então a polícia de Nova York então foi em frente para o seu trabalho com a polícia e então desenvolveu sua própria tecnologia para fazer seu trabalho mas quando isso foi um exemplo que estava utilizando quando quando a cidade queria mudar a informação mudar os dados para o sistema da polícia de Nova York e a polícia usou e começou que seus acurítimos e seus dados são propriedades deles são direitos deles e como resultado disso a polícia de Nova York acabou com o seu relacionamento com a empresa Frontier mas isso é como esses relacionamentos normalmente acontecem eles é o setor público vai para o procuro o setor privado para poder apoiar e ajudar eles na tecnologia e aí Politeer Technology é interessante quando a gente fala de uma empresa com o Politeer é uma empresa que fez muito trabalho com o governo fez muito trabalho com o governo na guerra do Iraque algumas daquelas tecnologias são essencialmente estão vindo para estão vindo para casa então são para comunidades de comunidades de cor Estados Unidos Politeer eu não chequei recentemente uma empresa que foi devido para Peter a pessoa que era amigo com o prefeito Bloomberg que a gente viu essa que criou essa intervenção de parar e revistar na cidade dele para essa pessoa que então então isso responde se tem pessoas envolvidas em produzir isso sim obrigado tem mais uma pergunta para Lucy muitas dessas tecnologias preditivas e sistemas autônomos estão sendo aplicados no Brasil agora como o Brasil tem se posicionado nas Nações Unidas referente em referência aos sistemas de armas você está mutada eu estava dizendo talvez nós poderíamos voltar a isso porque eu posso falar sobre algumas manotas que eu fiz né e algumas anotações para ver onde o Brasil se posiciona então talvez nós podemos seguir e eu vou olhar essas anotações e depois eu respondo essa pergunta tudo bem sem problema então tem outra pergunta para Natalie sistemas de reconhecimento facial estão crescendo tanto globalmente e eles oferecem tanto risco como os sistemas preditivos em Nova York você também está com sem áudio Natalie muito melhor sim elas oferecem tanto risco e talvez para algumas pessoas até maior risco e como o risco tão grande como os sistemas preditivos de Nova York está relacionado às raízes do ativismo né sobre essa vigilância excessiva a expansão excessiva de de vigilância estatal né não apenas com o governo federal ou mundial mas nos Estados Unidos a questão da reconhecimento facial está sendo cada vez mais utilizada e os ativistas estão estão muito focados nisso agora nessa luta com relação ao reconhecimento facial na cidade de Nova York isso aí recentemente foi colocado nas escolas isso é um fator tão importante e é realmente uma grande coisa porque na minha vida anteriormente eu já trabalhei como jornalista e eu costumava trabalhar com jornalistas mais jovens que estavam desenvolvendo histórias nas comunidades que várias vezes não eram nem reportadas pelas mídias de massa e um desses jornalistas jovens ele estava falando sobre sobre o departamento os Estados Unidos oferecendo 20 dólares para crianças quando eles precisavam mais precisavam de mais pessoas para estarem para o trabalho então é como se eles tivessem uma forma de né bom isso são algumas décadas atrás mas eles tinham essa forma capitalista de pré-informação de rastrear as crianças né os jovens em suas comunidades né através de visitas escolas e abordar essas crianças para ajudar bom foi uma prática realmente assustadora que não né infelizmente não teve muita atenção né o policiamento nas escolas tem sido diretamente relacionada né as polícias as well as polícias descrito como a polícia sendo a segurança nas escolas pessoas tem sido relacionado né através né a certas pesquisas para as formas em que você acaba resolvendo o problema que acontece na escola você sabe nós já vimos histórias nos Estados Unidos sobre crianças com 6 anos de idade sendo tiradas da escola e sendo algemadas então teve esse nível de policiamento na escola já embutido no sistema e depois permitir o reconhecimento facial nas escolas realmente foi uma prática muito perigosa então eu estava muito feliz de ver que em Nova York algumas das comunidades refutaram essa prática de reconhecimento facial nas escolas Andres eu posso falar um pouco mais sobre o Brasil então muito interessantemente o Brasil o embaixador brasileiro que está realmente presidindo o CCW o grupo de então o Brasil está em presidência da sessão e em algumas formas o Brasil está um pouco fora da da mais das que mais falam no momento mas mesmo assim o Brasil é um dos os 82 países que têm expressado o apoio para o tratado é um desses países o Brasil não participou tem uma série de relatórios antes disso desse evento de coalizões de países que o Brasil não foi parte disso talvez porque estão em uma posição de presidente no momento no fim das reuniões ou que é uma sessão fechada onde que a controvérsia aconteceu aconteceu toda a sociedade civil que essa sessão fechada foi foi saiu dessa câmara e a sociedade civil foi excluída disso mas o que aconteceu nisso no fim foi que é um esraquecimento de propostas que foram para a frente para que para não ir adiante com a negociação contratada mas continuar com essas informações as discussões informais o embassador brasileiro foi sujeito a muita pressão nessa reunião fechada especialmente da Rússia e as consequências foi que esses relatórios finais dessas discussões foram mais fracas do que aqueles inicialmente do progresso nesse tratado então foi então esse meu sentimento é o Brasil estar no momento nessas discussões Muito obrigado agora a gente tem que terminar a sessão então não tem mais perguntas e anotei que Nathalie ou Lucy gostariam de fazer algum comentário ou alguma pergunta para uma ou para outra eu adoraria primeiro de tudo eu acho que as conexões são tão poderosas nas arenas que a gente está olhando então a importância de conectar os pontos e também os níveis que a gente tem como você está engajada na cidade de Nova York é uma arena muito diferente de onde eu estou operando mas eu vejo essas conexões em termos de comprometimento da manutenção das ordens das farmacias brancas mas com tipos de complicações e expressões computadas isso constituído ameaças talvez isso saiam dos Estados Unidos de formas de terrorismo ou por dentro de formas de crime essas são representadas e tem atuações ruins do que efeitos ruins de inecolidade então quando você chega a comando controle e a possibilidade de administração de como você mostra são indicativas de como a aplicação é enorme e como isso tem levado a movimentos de dados de acordo com o tipo de estereótipos comportamentos estereótipos então como o governo como o exército o papel do exército e da polícia e tudo isso é uma é muito surpreendente para mim do jeito que a gente tem olhado para mim também absolutamente é só tem uma pergunta mas um comentário quanto a luz eu estava apenas você falou sobre humanização da violência do exército se fornece a premissa que tem uma responsabilidade e eu acho que sua maneira de olhar isso como impunidade é outra forma em como nosso trabalho está conectado porque ultimamente é o desejo para um para ser preenchido eles têm feito algo por anos mas talvez em forçar então então preencher esses formulários coletar esses dados foi de alguma forma de alguma medida também sobre como cientificamente provar que eles precisam o que eles precisam fazer o que estão fazendo o que estão fazendo e que o sistema agora estava fora de viés porque agora a tecnologia de algoritmo eles estavam dizendo que isso aqui é ciência e o sistema agora não tem mais viés estão tendo esse olhar como quando você disse esse padrão de impunidade é algo que eu acho que é outra área de conexão então eu realmente eu agradeço você pela sua prestação eu realmente gostei e também me fez pensar de outras formas de como material que eu estou olhando é da mesma forma bom eu gostaria de dizer um grande obrigado para Lucy Suchman e Natalie pelas suas grandes contribuições a esse projeto e também ao Centro de Estudos de Violência na USP e também a Academia Britânica e gostaria de lembrar a todos sobre o segundo painel que ocorrerá semana que vem o mesmo horário então na quinta-feira às seis da tarde o horário do Reino Unido e duas da tarde o horário do Brasil e o painel será focado nos riscos de vigilâncias de inteligência artificial e sobre essas tecnologias então espero vê-los na semana que vem obrigado obrigado pelo convite e por fazer minha apresentação muito obrigado também aos organizadores I'll see you next Hi Hi Natalie Tchau Tchau Obrigado.